Madrugada A madrugada sempre conta histórias antes dos jornais A madrugada é um vício que alicia as grandes capitais A madrugada deita os teus cabelos negros pelo chão A madrugada grita o teu silêncio pela escritão A madrugada é região centona A madrugada onde ninguém tem som A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é diz que não tem medo O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga, quem madruga O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga, quem madruga A madrugada sempre conta histórias antes dos jornais A madrugada é um vício que alicia as grandes capitais A madrugada deita os teus cabelos negros pelo chão A madrugada grita o teu silêncio pela escritão A madrugada é região centona A madrugada onde ninguém tem sono A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é diz que não tem medo O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga, quem madruga O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga, quem madruga A madrugada é região centona A madrugada onde ninguém tem sono A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é diz que não tem medo Senhoras e senhores Com vocês Gabriel, o pensador Eu nasci na madrugada às três e meia da manhã A madrugada é minha mãe, a madrugada é minha irmã A madrugada é minha mãe, a minha marca de batom A estrada é minha cama e o céu é meu edredom Criado pelo som, eu sou feito morcego A madrugada é minha e me abraça quando eu chego Se a noite é a mãe da madrugada Eu fico o dia a noite na festa da furada Celebrando a amizade e o amor Os homens na área é Gabriel, o pensador O irmão do Tiago Mocotó Cantando com os amigos, eu nunca me sinto só E no braço eu te mostro o arrepio Vim de lá de longe pra cantar na beira do rio Do rio Douro A música fluindo, esse é nosso tesouro A música fluindo, feito essa água Eu aqui só penso em alegria, esqueço as mágoas Esqueço a energia negativa Mão pra cima, energia positiva Energia positiva, boa sorte Essa é a energia da galera aqui do norte Bate forte no meu peito, a batida Celebrando a amizade, celebrando a vida É isso aí, cumpade, a gente vai Abraço para a Kelly, pro Riquelme, pro Kawai O papai tá tocando a bateria Aí galera, sente a maresinha Vem! É o Zovem na área, demorou O Zovem Gabriel, o pensador Vamos curtir, vamos zoar Madrugada, rapaz! Vamos sair, vamos curtir, vamos zoar É pra dormir depois que clarear Vamos sair, vamos curtir, vamos zoar É pra dormir depois que clarear Vamos sair, vamos curtir, vamos zoar É pra dormir depois que clarear Vamos sair, vamos curtir, vamos zoar É pra dormir depois que clarear Madrugada! Madrugada! Vamos fazer barulho! Próximo dia!